E para retornar conosco, Paulo Pozonoff, para finalizar sua participação rapidamente, como é que você avalia também essa discussão aí, Paulo, dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional, Paulo? É, Marcelo, acho que é bom a população ficar sempre atenta a isso, até para entender como funciona o Estado, né? O Legislativo, ele elabora as leis, cabe ao Executivo avaliar se isso é executável ou não, e daí cabe ao Presidente vetar ou não essas leis, como essa aí que garante distribuição de absorvente, que é um absurdo, num país como o Brasil a gente está discutindo esse tipo de coisa, e volta para o Legislativo que pode ou não derrubar o veto. Que tem essa impressão, né, Marcelo, de que o Presidente no Brasil toma todas as decisões sobre absolutamente tudo e não é bem assim que funciona. Agora, sobre essa lei aí de distribuição de absorvente, eu só queria pontuar uma coisa, que a justificativa do veto presidencial foi que não havia especificação de onde sairia esse dinheiro, mas não é uma verdade, porque há sim especificação, esse dinheiro para distribuição de absorventes sairia da saúde. Então, a gente acabou de falar ali até sobre os peritos do INSS, a gente está o tempo todo aqui na Jovem Pan mostrando o sistema de saúde brasileiro sob pressão, agora por conta da variante Ômicron, a gente tem aquelas cenas, todo mundo se lembra, de pessoas atendidas nos corredores. Então, é desse sistema único de saúde já precário que a deputada Tabata Amaral quer que uma parcela do dinheiro saia para distribuição de absorventes, que é uma pauta completamente, é uma preocupação de rico, é uma preocupação de país de primeiro mundo. Obrigado.